Agora sim, o item de número 1, que é relativo ao resultado da quarta revisão tarifária periódica da CMIG Distribuição, CMIGD, a vigorar a partir de 28 de maio de 2018 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2019 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 12, de 2018. O diretor relatou, Thiago de Barros Correia, e como informei, há dois pedidos de sustentação oral. Bom dia a todos. Os contratos de concessão de distribuição de nº 2, 3, 4 e 5, de 1997, que regulam a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da CMIG Distribuição, estabelecem a data de 28 de maio para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas são estabelecidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária. E no dia 6 de março de 2018, na sexta reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu estar a uma audiência pública, a de nº 12, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta da revisão tarifária. E o período de contribuições se estendeu do dia 7 de março até o dia 21 de abril, com a sessão presencial realizada no dia 28 de março, na cidade de Belo Horizonte. E no dia 11 de maio, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, foi encaminhada à CMIG e ao seu Conselho de Consumidores. Nos dias 14 e 16, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores, para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição, por meio do Memorando de número 159. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 216. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica de número 122, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CMIG. E a SRD, por meio da nota técnica número 56, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores de qualidade, DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da CMIG, para o período de 2019 a 2023. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da CMIG, relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o diretor-geral dessa agência, Romeu Rufino, cumprimentar o relator, o senhor Tiago Correia, o procurador Marcelo Cascalante, o secretário-geral Alexandre Gouveia, André Pepitone, diretor, e parabenizar pela presidência que vai assumir agora no poço importante. Eu defendo o papel das agências reguladoras, inclusive com autonomia e com total independência. Eu acho que todas as ações nesse sentido têm aí o nosso apoio. Em relação à análise das contribuições do processo da quarta revisão tarifária da CMIG, percebemos muitas e muitas contradições e questionamentos que persistem. A insensibilidade da agência quanto à importância da participação dos consumidores no processo questionam a ampla divulgação. Praticamente, grande parte da população de Minas Gerais não teve conhecimento do processo. A apatia total em relação ao momento de crise econômica que o país vive e da dificuldade da população. A inflação chegando a 2,95% e um reajuste médio proposto para as residências de 25,87%. Tendo em consideração que a CMIG, se comparar a 2016 e 2017, teve aumento de quase 200% nos lucros, com uma grande contradição. E com prova disso, aumento sucessivos de jetões para a diretoria e para o conselho. O descaso com os reflexos negativos para o comércio e, consequentemente, para o poder de compra das famílias. O aumento do desemprego com aumento exorbitante das tarifas. Lembrando que, acima desse valor, ainda vai ser considerado o ICMS, que o ICMS em Minas é o mais caro, chega a 43%. Então, a percepção final do consumidor vai ser maior. Contradições com relação ao volume grande do investimento que a CMIG diz ter feito, inclusive várias associações fizeram esse questionamento, qual é o grande volume de investimentos que a CMIG diz ter feito e a fiscalização muito superficial dos índices de qualidade que praticamente não mudaram. Inclusive, recentemente, eu tive denúncias de técnicos da CMIG que me passaram de forma anônima. E aí eu solicito a essa agência que faça uma investigação profunda. Solicitei também o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral em relação aos índices de DEC e de FEC. Eles falaram, ó, pode investigar que isso aqui é passivo, inclusive, da cassação da concessão, de acordo com a legislação. Então, é uma questão realmente muito séria e muito grave. Esperamos que essa situação toda de apatia e descaso seja modificada durante essa reunião para a busca da modicidade tarifária. Além do grande problema da falta de transparência das bandeiras tarifárias, parece até que nem a receita das bandeiras tarifárias haviam sido consideradas na planilha de análise da ANEEL, pois há um item que a ANEEL reconhece que a planilha de receitas irrecuperáveis não contemplava a receita auferida pela concessionária oriunda da aplicação das bandeiras tarifárias, dos problemas das perdas técnicas e não técnicas repassadas ao consumidor, que continuaremos, inclusive, discutindo no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, também do TCU e vamos provocar a Procuradoria também. Um problema grave que identificamos em algumas entidades, como a BRAS, que esse é um problema que realmente chamou muito a nossa atenção, por persistir no relatório de análise das contribuições, os índices graves de maquiagem dos números relacionados aos investimentos que a CEMIG diz ter feito. Acho que isso aqui não aguenta uma investigação profunda nesses investimentos. Segundo a ANEEL, esse é o segundo item que mais contribui para o aumento proposto. A CEMIG diz que fez altos investimentos com custos unitários identificados acima da inflação, mas a expansão do mercado da CEMIG foi negativa, foi de 2,67. Ela apresenta um crescimento da rede em mais de 6%, mais uma diminuição de mercado e nem o índice de qualidade DEC, que é a duração equivalente à retrocessão por idade consumidora, teve melhora crescente e significativa nos últimos anos com os investimentos que a CEMIG diz ter feito. Um investimento sem justificativa, sem comprovação de necessidade, sem demanda e sem sequer aparecer nos resultados do DEC. A expansão do mercado da CEMIG foi negativa, houve redução do mercado, redução dos custos com fechamento dos escritórios e diminuição dos trabalhadores. Percebe que os investimentos não foram feitos para atender o crescimento da demanda, pois não teve essa demanda e não foi feito para melhorar a qualidade e eficiência dos serviços, pois os resultados foram pequenos. Então, por que esses custos estão sendo admitidos pela ANEEL e repassados aos consumidores nas tarifas, especialmente no momento da crise que nós vivenciamos? Como isso pode ser considerado eficiência? A ANEEL precisava aproveitar esse momento, é a dica que a gente faz essa solicitação, para aprimorar o processo de fiscalização. Tem que aprimorar e muito o processo de fiscalização. Está aí os lucros da CEMIG que comprovam e afastam qualquer necessidade de reajuste das tarifas. A CEMIG, inclusive, como eu coloquei, vem reajustando os salários e jetons dos diretores e conselheiros com frequência. É um escândalo em Minas Gerais, enquanto a população sofre para pagar a conta de luz. Tudo isso mostra que a empresa não tem essa dificuldade, nem apresenta prejuízo, como aí defende. Não há justificativa para essa proposta de aumento em mais de 25%, chegando aí, né, os grandes consumidores a mais de 34%. Os consumidores querem um preço justo pela prestação de serviços necessários, de forma adequada e eficiente. E não querem pagar por tarifas abusivas. A CEMIG tem lucros exorbitantes e a energia não pode ser considerada como mercadoria, um bem público essencial à vida. E a ANEEL tem esse papel de manter o equilíbrio dos contratos e não há desequilíbrios na CEMIG de maneira nenhuma. E os números mostram que não existem esses desequilíbrios. Um dos pontos, além de alguns pontos, né, considerados para aumento da tarifa de energia da CEMIG, né, com a compra de energia e a condição hidrológica. E nós questionamos, porque o consumidor entende que conhecer o que a ANEEL chama de custo de energia em tempo real, o consumidor já está pagando o adicional da bandeira tarifária sobre esse custo em tempo real. Então, o consumidor já pagou. Então, nós questionamos, né, esse item. Inclusive, para enfatizar, no período de 2015 a 2018, nas tarifas da CEMIG foram reduzidas em aproximadamente 2,5 bilhões em virtude da devolução das bandeiras tarifárias aos consumidores nos processos de 2016, 2017 e 2018. Então, não se justifica se os consumidores já pagaram aí o custo de energia e não tem transparência, não tem uma clareza em relação a esses números. O outro ponto foi justamente que várias entidades, né, levantaram e abrace de forma veemente, e nós concordamos, que é em relação aos investimentos, o grande volume de investimentos que a CEMIG fez, né, isso é esdrúxulo, isso não se comprova. Na realidade, está aqui a vereadora Núbia, de Cachoeira Dourada, ela participou da audiência pública lá em Belo Horizonte e naquela semana teve um apagão geral em toda a região do Pontal do Triângulo Mineiro. Ela está aqui de novo. Aí pegou, teve apagão lá essa semana? Teve, de novo. É uma questão constante, é permanente. Então, nós questionamos os números em relação ao DEC e ao FEC, né, e a qualidade e a eficiência em relação ao setor ali. Ela está aqui com a prova viva. Dia 21 teve problema, agora essa semana teve de novo, né, e isso realmente não se apresenta como deveria, né, estar sendo colocado na planilha. Então, acho que tem que mudar essa metodologia e a forma de fiscalização também. Por isso que nós vamos solicitar, né, uma ampla e profunda investigação por parte do Tribunal de Contas da União e também do Ministério Público Federal em relação aos índices apresentados pela CEMIG, de DEC e FEC e os grandes volumes de investimentos, né, uma empresa faz isso no mundo inteiro, né, no momento de retração, sem ter uma necessidade, vai fazer investimentos. Onde está esses investimentos? Nós questionamos esse número. Prova disso, né, que a CEMIG, com todo respeito, teve a cara de pau, né, de solicitar receitas irrecuperáveis por inadimplência. Em primeiro lugar, inserir a inadimplência na planilha de custo é bem absurdo, visto que a empresa que detém o monopólio do serviço sempre recebe os valores em atraso, com multa, juros, mesmo porque o consumidor não tem outra opção, né, para ter o serviço. Então, isso também não é realidade. E a ANEL, né, nesse ponto, não acatou a solicitação da CEMIG. Mas mesmo os índices em relação aos propostos, né, pela ANEL, em relação às receitas recuperadas de forma nacional, nós questionamos também. Enfim, eu queria agradecer e, mais uma vez, solicitar aqui, né, a todos os diretores, essa sensibilidade. Nesse momento de dificuldade, né, do povo brasileiro, de crise, a inflação não chegou a 3%, considerando aí a alta carga tributária, principalmente em Minas Gerais, né, isso vai dificultar muito o orçamento familiar, vai penalizar as pessoas mais pobres, né, o aumento para a indústria vai ser repassado, né, para os consumidores, pode significar um grande desemprego, né, também no comércio, no setor de serviços, momento de retração. Então, nós solicitamos, né, a sensibilidade de todos os diretores, de forma especial ao Tiago Corrêa, que é o relator desse processo, para sensibilizar. E esse índice de 25,87% de 34% não se sustenta, nós solicitamos, né, que um reajuste bem inferiores a esses números apresentados. Muito obrigado. A próxima ostentação oral será feita pelo senhor José Luiz Nobre Ribeiro, representante do Conselho dos Consumidores da CEMIG. Bom dia. Em nome do Dr. Rufino, cumprimento todas as pessoas que acompanham a mesa, tá, e bom dia para a senhora e o senhor de presença. Bom, apenas um pequeno prólogo, com relação ao Conselho dos Consumidores, nossa preocupação não é somente a modicidade tarifária, que é fundamental. Tarifas, mas tem que ter tarifas razoáveis para o consumidor, tem que estar acompanhadas de bons serviços, uma boa qualidade do produto e energia, e temos que considerar também que tem que existir recursos para a modernização das redes, que estão, digamos assim, defasadas em relação ao mundo desenvolvido, em relação a outros países. As tarifas hoje já são altas, entre as maiores do mundo. O reajuste proposto é muito alto. Nos provoca um choque, literalmente falando. E posso afirmar com toda certeza que esse aumento que está colocado aí, ele não é absorvível pela sociedade nesse momento, já que está, nesse momento, oprimida pela situação econômica e pela comparação extremamente clara com relação ao índice inflacionário de 3%. A gente não consegue explicar como é que pode ter uma inflação de 3% e um aumento de quase 20%, em média de 25%. Muito difícil falar isso às nossas entidades que nós representamos, no meu caso a indústria, que vai ser altamente impactada por esse aumento, evidentemente com consequências inflacionárias, a população em geral, no seu poder de consumo. Ou seja, esse reajuste é absolutamente impossível de ser absorvido pela sociedade, ainda mais comparando com os índices que existem hoje. O Conselho enviou contribuições, como foi falado aqui hoje já, e por não encontrar detalhes dentro da metodologia aplicada, que está no ProRet e outros mais, pontos que pudessem ser, que a gente pudesse questionar com dados e com números para poder falar que estavam errados, ou não, acreditamos na seriedade da fiscalização da ANEL em cima dos números apresentados, mas também entendemos que esses números todos são enviados pela própria distribuidora. Não quer dizer que ela manipula a informação, não posso afirmar isso, mas é natural que procure enviar os dados que são mais convenientes para obter a sua revisão. Então, o trabalho da ANEL de fiscalizar se torna muito importante. As contribuições que nós fizemos, elas tinham um caráter muito estrutural, a ANEL não considerou, acho que em relação realmente à metodologia, não tinha como considerar, mas são considerações estruturais que têm que ser discutidas e analisadas pela sociedade em relação, pelo menos, ao futuro, embora para o presente também reivindicamos algum outro tipo de alteração. A questão das tarifas de energia elétrica no Brasil está exigindo uma ação coordenada para revisar o modelo do setor e a metodologia em vigor. A metodologia atual, em algumas circunstâncias, como aconteceu nesse momento, ela é perversa e tem um grande impacto sobre os consumidores. É incompreensível, como já falei, à vista da inflação. Então, eu coloquei até um fator aí diferente que poderia ser aplicado, não sei em que momento, se nesse momento poderia ser pensado, talvez seja um pouco difícil, mas em relação às próximas revisões que são feitas aqui nessa casa, que é um mecanismo de amortecimento dos aumentos a partir de um determinado percentual. Isso é uma sugestão. Ou seja, isso acontece na sociedade em geral quando os aumentos são muito grandes. Muitas vezes acontece um diferimento daquele valor para que o impacto não seja tão grande naquele momento. Exemplo, por que não um amortecimento? Se o índice for maior que duas vezes o índice inflacionário, estude-se uma forma de diferir aquele aumento para que o impacto seja mais digerível pela sociedade. É uma ideia a ser pensada em termos da metodologia aqui da ANEL. Em 16 de maio, conforme foi informado aqui, teve uma reunião com o Conselho de Consumidores. Aqui, sim. Naquele momento, nos foram colocadas diversas informações que a gente analisou, conversou, discutiu com os técnicos daqui, mas não tinha ainda o número de sinais. como foi mesmo afirmado aqui hoje, a base de remuneração fechou no dia 17 de maio, um dia depois da nossa reunião. E naquele momento, no dia 16, as perdas também ainda não estavam definidas. Até porque, pelo que entendido na reunião, a CEMIG ainda não havia enviado dados finais e estava discutindo, solicitando que aumentasse mais ainda os índices de perda, que já são muito elevados. ou seja, a transparência no processo precisa aumentar. Consideramos, no Conselho de Consumidores, que há uma simetria muito grande entre o espaço existente para a distribuidora interagir com a ANEL e a participação das representações dos consumidores. Sabemos que uma distribuidora, já desde dezembro, janeiro, já está aqui discutindo com a ANEL, traçando dados, traçando informações, procurando chegar, digamos, aquilo que é de interesse das partes. a agência reguladora e o interesse da distribuidora na revisão. Nós vamos tomar conhecimento desse processo um mês antes e, às vezes, com quatro ou cinco dias de antecedência, é que são trazidos os dados ainda não completos. A questão das perdas técnicas, que são muito faladas, tive também na Comissão de Minas e Energia discussão com isso, estava presente o Davi, também lá, criando um limite ao repasse, que não era muito razoável naquele momento em termos técnicos, mas são importantes em relação à necessidade de reduzir essas perdas técnicas e não técnicas. Ou seja, a regulação atual induz as distribuidoras a, de fato, reduzir as perdas, aquelas penalidades, muitas vezes, penalidades muito baixas, que é preferível, às vezes, nem fazer um investimento para compensar. Existe uma razoabilidade todinha em termos do compromisso, investimento e resultado, mas as perdas aqui são muito altas, tanto as perdas técnicas quanto as perdas não técnicas. E nós entendemos, como Conselho de Consumidores, que podemos dizer até aqui com todo respeito à agência, às distribuidoras e nós todos temos que sair de uma zona de conforto. Ou seja, precisamos de metas mais agressivas a curto e médio prazo para reduzir essas perdas e, consequentemente, os impactos que ela tem na tarifa do consumidor. É importante divulgar para os consumidores também e deixar bem claro para a população em geral que todos nós estamos pagando por causa dos fraudadores e o montante envolvido. Essa divulgação é essencial até para a educação do consumidor entender que, quando existem fraudes, existem perdas não técnicas, nós, os bons consumidores, pagamos por isso. E tem que ser dado conhecimento. As contas, então, deveriam ser mais transparentes. também com relação aos impostos, exorbitantes dos impostos. É essencial, já que eles representam 40% de uma conta de energia em média, porque há lugares que é mais ainda quando faz o cobre por dentro e por fora. É essencial que isso esteja na conta do consumidor muito claro para o consumidor entender como é que os impostos representam quase metade daquela conta que está sendo paga. E temos que trabalhar para que esses impostos sejam reduzidos. Sugerimos também, nesse caso, a ANEL que se envolva em defesa dos consumidores. A ANEL tem que apoiar a divulgação do peso dos impostos nas contas de energia, sabendo que isso não é a ANEL que define os impostos, sabendo isso perfeitamente, não entra em discussão, mas ela pode se envolver na defesa do consumidor para mostrar que isso aí tem um impacto termino na conta de energia e que a sociedade não consegue absorver isso. também a proposta recente da consulta pública da Ministério de Minas e Energia, 45, que está propondo a redução dos custos da CDE, merece o apoio da ANEL muito grande, porque nós temos hoje encargos e subsídios embutidos na conta de energia que absolutamente impactam de forma substancial a tarifa de energia. Essa providência, assim como as perdas que eu citei anteriormente, nós acreditamos que a ANEL deve ter uma participação vigorosa a favor do consumidor. Com relação a esse próprio aumento, a gente encaminhou a CEMIG, o Conselho, em 23 de abril, uma solicitação do diferimento parcial desse aumento, para diminuir o impacto, igual já falei antes. Não tivemos nenhuma resposta. Em 14 de maio, mandamos nova carta para o presidente da CEMIG e não tivemos nenhuma resposta. O lucro da CEMIG antes do efeito da revisão tarifária, ou seja, desse aumento agora de 20 e tantos por cento, sinaliza que o diferimento solicitado é possível, tem espaço, já que o lucro está se apresentando na CEMIG e um lucro crescente. O aumento exagerado causa danos à economia do Estado e tem um grande impacto no poder de consumo dos consumidores em geral. E ainda alertamos pelos contatos que nós temos com as entidades que nós representamos dentro do Conselho que está existindo uma grande possibilidade de ações judiciais para assustar esse aumento. Nessa hora, quem vai perder? Vai virar mais uma judicialização que é absolutamente, não é conveniente, mas que pode acontecer, na minha opinião, com muita clareza. Em função dos impostos, o Conselho escreveu uma carta, enviou para o governador do Estado, o Fernando Pimentel, solicitando a redução dos alíquotos do ICMS, já que a arrecadação do montante vai ser maior, digamos, teoricamente, 25% mais. Então, por que não dividir um pouco isso com a sociedade, já que o governo fala tanto em o bem essencial e que isso aí é importante para a sociedade. Então, reduz um pouquinho o pedaço dele. O senhor já sabe, sem resposta, não tem resposta. Por último, já que a nossa audiência pública vai colocar os índices de DEC e FEC, que também faziam parte da audiência, entendemos que, perante um aumento tão grande como está acontecendo, um aumento dessa magnitude, deveria estar acompanhado de uma melhoria substancial na qualidade dos serviços dos produtos, que nem estão longe de alcançar os índices que são praticados em outros países. Ou seja, estamos entendendo que, se esse aumento realmente ocorrer, que não é o que nós desejamos, existe um espaço também muito grande para grandes investimentos para melhorar a qualidade do serviço e do produto. Muito obrigado. Obrigado. o senhor deputado Elton Prado, o senhor José Luiz, do Conselho de Consumidor, Procuradoria. Aqui trata-se de processo de revisão tarifária periódica de distribuidora de energia, qual foi precedido de audiência pública com as contribuições devidamente analisadas pela área técnica da ANEL, de modo que o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria. A revisão das tarifas da CEMIG que vigorará a partir do dia 28 de maio, se aprovado pela diretoria da ANEL, conduzirá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,19%, sendo 35,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 18,63% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento desse efeito por modalidade de custo. Então, os custos referentes ao componente financeiro representam praticamente 10%. Então, dos 23,19% do aumento médio, 10% são decorrentes dos componentes financeiros que entram neste processo de 3,66% e do efeito da retirada de componentes financeiros positivos nos exercícios anteriores, de 6,24%. O aumento da tarifa decorrente dos custos de distribuição que é o que fica com a concessionária tem um impacto de 4,3%, 4,3 pontos percentuais e os outros 9, um pouco, um porcento aqui decorrem de que a gente chama de parcela A, sendo que o aumento dos encargos foi de 3,3%. É importante fazer um destaque em relação ao que significa esse valor de impacto de 35% nos consumidores de parcela A do grupo de alta tensão. A diferença entre esses efeitos conforme indicado na tabela 1 acima tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações e as principais alterações são a variação na cobertura da cota anual da CDE que aumentou 35% e a retirada do componente financeiro da liminar da Abrace referente à CDE. Este custo é recuperado por meio de tarifa em reais por megawatt-hora sendo mais significativo na base tarifária do grupo A em relação ao grupo B. Portanto, a variação deste custo reflete uma maior variação do efeito médio para o consumidor do grupo alta tensão. E as variações do custo de rede básica da mesma forma que o item anterior, a variação destes custos também se mostra mais acentuada no consumidor conectado em alta tensão. Dada a representatividade da tarifa FIU. Destaca-se também que somente após a audiência pública foi possível contemplar as novas curvas de carga de diversos níveis de tensão da rede da CEMIG. E as novas curvas de carga resultaram em uma maior alocação dos custos entre parcela B e rede básica que são os consumidores do grupo alta tensão. Convém destacar que o impacto a ser percebido por cada consumidor depende do subgrupo da modalidade tarifária a qual pertence, bem como a sua opção de compra de energia, cativo ou livre. O efeito médio da alta tensão de 35,56 contempla ambos. Então, é uma média ponderada dos consumidores que são livres e dos consumidores que são cativos. No caso da CEMIG, aproximadamente 75% do mercado de alta tensão é constituído de consumidores livres. Para estes consumidores, as principais variações que são CDR de básica se tornam mais representativas, porque eles não pagam energia, pagam só fio. e não é considerado para estes consumidores, como eu dito, o custo da energia. Quando considerados apenas os consumidores cativos na alta tensão, que são faturados pelo uso da rede, pelo uso da energia, o efeito médio já é mais semelhante àqueles experimentados pelos consumidores de baixa tensão, que é de 22,74%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que são reconhecidos nas tarifas. Em detalhe, a gente tem aqui cada um dos itens. da tarifa na tabela 2 e se destaca que o reposicionamento econômico que é composto por um efeito de 9% referente ao aumento da parcela A e de um efeito de 4,3% do aumento da parcela B. Então, esse é o reposicionamento objeto da revisão, que é o reequilíbrio econômico da concessão. Na parcela A, os custos com os encargos setorais impactaram a revisão em 3,3 pontos percentuais e destaca-se, como dito acima, o orçamento da CDE, o uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, que contribuiu para o aumento do efeito médio sozinha, a CDE, a uso de 2,59 pontos percentuais. Por sua vez, os encargos de energia de sistema e de energia de reserva contribuíram para uma redução tarifária de 0,74 pontos percentuais. Essa redução decorre da alteração da metodologia de repasse da conta bandeira, discutida na primeira fase da audiência pública em 1961, cujas conclusões resultaram na redução da cobertura do encargo de energia de reserva para os processos tarifários de 2018. Já os custos de transmissão foram responsáveis por impactos de 1,44 pontos percentuais e o efeito positivo é resultado da utilização dos valores homologados de receitas anuais permitidas, que é a turst de rede base e que é a turst de fronteira. E, por fim, o custo da compra de energia impactar na revisão em 4,2 pontos percentuais. Esse impacto é explicado principalmente pelo aumento em relação ao processo anterior do custo unitário da energia de cotas de Itaipu e do CCR de energia nova por quantidade disponibilizada. também contribuiu para o aumento do repasse e as perdas técnicas e regulatórias. O gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia. Então, a gente identifica aqui que os maiores pesos de fato em termos percentuais são de cotas e de Itaipu. E aqui é relevante porque quando a gente chega no aumento dessa ordem, o processo de revisão é um processo de colheita. Então, se você planta aumento, vai colher aumento. E aqui você verifica, diretores, que boa parte desses efeitos decorrem de decisões de parcela A, cotas, Itaipu, um pouco consequência de dólar, de outros efeitos. Mas cotas tem muita escolha política feita aqui, CDE tem escolha política e rede básica tem escolha política. Então, parte desse aumento é parcela A, ele é Pestru. Então, não faz parte do escopo do que a ANEL pode decidir em relação à tarifa que vai ser praticada. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia em detalhe, em termos de volume, em termos de preço. Já no que tange as receitas irrecuperáveis, houve um aumento de 10,2% em relação aos valores hoje praticados, mas o impacto na tarifa, deputado, é muito reduzido, é da ordem de 0,06%. Isso decorre da mudança metodológica que a gente fez. As perdas técnicas na distribuição foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária nos termos do PRODIST. E o valor das perdas técnicas foi fixado em 8,77% em relação à energia injetada. Já as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que têm um desempenho de melhores. No caso da CEMIC foi aplicada a regra geral, assim tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu-se como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior de 7,63%, enquanto que o ponto de chegada foi de 6,39%. Em relação à parcela B, cujos cursos são administrados pela distribuidora e que é o objeto da revisão, essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais ativos. O crescimento da parcela B na concessionária desde a terceira revisão tarifária em função do IGPM descontado do fator X, que é um fator que reparte com os consumidores os ganhos de eficiência, foi de 32%. A definição do nível eficiente de custos operacionais foi obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio de um método de benchmark, que leva em consideração os atributos de cada concessionária. E a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da CEMEG, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E como resultado foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final dos níveis regulatórios alcance o limite inferior. Então o resultado final foi um custo operacional considerando na revisão superior ou atualmente existente na tarifa contribuando para uma variação tarifária de 0,35 pontos percentuais. Em relação ao custo final dos ativos a respeito da remuneração do capital houve uma variação de 41,76% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas e que representou impacto de 2,75 pontos percentuais e a situação de ver do aumento do walk regulatório que passou de 7,5 para 8,09 e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que teve início no atual ciclo. O gráfico abaixo demonstra os três efeitos e explica uma variação de 41,76%. Então o efeito do walk remuneratório regulatório foi de 14,06 pontos percentuais a remuneração das obrigações especiais de 13,68 e o efeito aumento da base líquida foi de 14,02 deu o total de 41,76. Referente a cota de reintegração regulatória houve uma redução de 6,48% em relação aos valores hoje existentes na tarifa que impactou negativamente a tarifa em 0,4 pontos percentuais. A situação provee do aumento da parcela B desde a última revisão maior do que o crescimento da cota de reintegração no mesmo período. Esse crescimento menor da cota de reintegração é explicado principalmente pela redução da base bruta em relação aos valores hoje existentes na tarifa. O item que mais contribuiu para a redução verificada foi o aumento dos bens totalmente depreciados em relação à base da última revisão. Para quem acompanhou a audiência pública sessão presencial em Minas Gerais esse foi um ponto destacado pela BRAS como uma possível divergência e a gente explica a redução da cota de reintegração frente à necessidade de aumento da base líquida exatamente por esse item que são o número dos bens totalmente depreciados. E na última revisão esses bens representavam 12% dos ativos imobilizados em serviço e agora já representam 21%. Em relação à cobertura para anuidades houve uma variação de 60,96% em relação aos valores hoje contidos na tarifa mas o impacto foi de 0,95 pontos percentuais. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão da CEMIG esses componentes como visto acima para esse exercício tem um impacto positivo de 3,66 pontos percentuais e no que tange aos componentes financeiros os mais expressivos como visto em quase todos os reajustes é a questão da CVA Energia esse impacto da CVA Energia foi de 12,92 pontos percentuais e decorre principalmente dos custos com risco hidrológico dos contratos de cotas por garantia física das usinas repactuais de Itaipu. E aqui vale a pena destacar o comentário do excelentíssimo deputado Elitão Prado a bandeira ela cobre parte desse custo parte do custo permanece na tarifa a bandeira tenta pegar esse custo naquela parcela de previsão de risco mais incerto como a gente já conhece o cenário hidrológico a gente sabe que parte desse custo ele é inevitável então isso já ingressa na tarifa dada a condições de partida dos reservatórios em relação em relação à subvenção da CDE para descontos tarifários o valor mensal a ser repassado pela CCS-CMIG em relação às competências entre maio de 18 e abril de 19 vai ser de 82.469.870 reais e 49 centavos esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre maio de 17 e abril de 18 em relação à definição dos postos tarifários o posto intermediário a CMIG propôs a manutenção do posto vigente em relação ao posto intermediário não foi aceita a contribuição para aplicação de postos distintos para as redes rurais por não encontrar respaldo no regulamento vigente bem como pelo fato da distribuidora não ter apresentado seu pleito no prazo estabelecido no PRORETE que permitisse que a proposta fosse submetida a audiência pública então os postos tarifários vão permanecer conforme disposto na tabela 5 abaixo em relação a modelação dinâmica que foi mantida fundamentada no pleito da distribuidora e no disposto no artigo 59 parágrafo 3º da resolução normativa 414 a aplicação da modalidade dinâmica para 20 unidades consumidoras do subgrupo A2 o objetivo é melhorar o perfil da carga das redes da CMIG assim como os consumidores que participam dessa modulação então eles têm um horário de ponto diferenciado a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários ele é composto por três componentes que tratam do ganho da produtividade da atividade de distribuição que é o PD o que trata da trajetória de eficiência de custos operacionais o T e o componente de qualidade de serviço o que conforme o novo aditivo contratual apenas o componente T que é a trajetória eficiente de custos operacionais passa a ser definido no momento da revisão tarifária o componente PD é o objetivo estimar ganhos de potenciais produtividade distribuidora em função da produtividade média do setor e do crescimento anual do mercado e do número de dados consumidores da própria empresa esse valor é definido normalmente sendo fixado também nos reajustes subsequentes e o componente Q vai ser fixado nos reajustes subsequentes e esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviço de boa qualidade o componente T que é objeto agora dessa trajetória ele foi fixado em menos 1,33% então como dito o custo operacional da distribuidora está abaixo do benchmark então esse menos aqui como o fator X ele é negativo ele indica um aumento então aqui o fator T é de aumento de custo operacional e a comparação entre as propostas colocadas em audiência pública então a gente verifica que para audiência pública o efeito médio ser percebido era de 25,87 houve uma pequena redução para 23,19 uma redução de 2,67 pontos percentuais e a principal item que explica essa variação tem a ver com componentes financeiros os componentes financeiros considerados na abertura da audiência pública para o exercício eram de 6,64 e agora vão ser de 3,66 decorre basicamente do escrutínio das equipes de fiscalização da ANEL que permitiram chegar nesse valor mais reduzido os itens mais representativos então são descritos aqui custo de aquisição de energia mas o principal é o financeiro e aí o componente de cada um deles aqui é uma questão bastante importante o que representa essa tarifa então a tarifa de energia elétrica hoje a ser praticada pela CEMIG 30,8% da tarifa são custos de distribuição 42% são repasses do custo de energia repasses obrigatórios 9,5% são repasses obrigatórios do custo de transmissão 17,1% são repasses obrigatórios de desencargos setoriais então somente 30,8% é objeto de políticas de eficiência de incentivo e de regulação todo o restante é pesto é verdade que parte do custo de transmissão de geração também é reduzido via leilões que trazem competição mas boa parte desse custo hoje representa como eu disse acima algumas políticas decisões políticas tomadas no passado então quando a gente coloca tributos os tributos a conta que a gente faz já considerando o preço final ele tem um peso de 30,9% se considerar a conta apresentada pelo conselho de consumidores chega fácil nos 40 e poucos por cento de alíquota então o que representa esse tributo é o ICMS com 21 5,1% do custo pago pelo consumidor e mais um piscofins de 5,8% efetivo o gráfico 6 ilustra evolução das tarifas B1 residencial nos últimos anos a gente considera desde abril de 2007 a gente verifica que a tarifa da CEMIG ela hoje vai para um patamar de 586,84 antes dos tributos uma tarifa alta mas que está ainda dentro do limite médio das tarifas que estão sendo praticadas esse ano e ela caminha por baixo da inflação embora esse reajuste seja muito acima da inflação desde 2015 a tarifa da CEMIG tem caminhado um pouco de lado teve até uma redução no ano passado então esse aumento faz com que ela continue ainda abaixo da inflação tanto medida pelo IGPM quanto pelo IPCA desde 2007 a CEMIG apresentou alguns pleitos referentes a essa audiência pública em relação aos custos operacionais a concessionária solicitou que os custos fossem reposicionados de forma imediata para o limite inferior do seu intervalo na prática significa deixar de aplicar a trajetória a ter então aqui seria em vez de ter um fator de atenuação aplicar direto isso é contra a norma então não tem como ser como ser aceito em relação às receitas irrecuperáveis a concessionária defende a metodologia das receitas baseada no índice de complexidade socioeconômica de combate às perdas não é capaz de retratar o fenômeno na idade de imprensa na classe rural tal índice estaria associado à complexidade urbana uma vez que o fenômeno das perdas seria algo tipicamente urbano ainda argumenta que a melhor forma de comparar as concessionárias seria por meio de um ranking de dispersão de rede rural pois o custo de combate à inadimplência rural estaria mais associado aos altos custos de deslocamento em comparação à receita a ser recuperada a CEMIG também defende alteração à metodologia de cálculos de cobertura das receitas irrecuperáveis por classe e poder público a concessionária defende que a inadimplência do poder público está diretamente relacionada com a quantidade de municípios e não com a complexidade socioeconômica a elevada proporção de municípios em sua área de concessão seria uma característica da inadimplência do poder público que o modelo comparativo utilizado não consegue retratar mais uma vez que pede os argumentos concessionários indicados possíveis limitações metodológicas é um pleito de caráter que difere do que está no regulamento não pode ser aplicado em relação às perdas não técnicas a CEMIG defende que seja mantido um percentual regulatório de perdas não técnicas que foi constrado no reajuste tarifário de 2017 de 7,63 sobre um mercado de baixa tensão ao invés de estabelecido uma nova trajetória de redução segundo a concessionária em razão da crise econômica vivenciada nos últimos anos e as dificuldades externas de sua gestão enfrentadas a concessionária não teria sido bem sucedida na redução de perdas durante o último ciclo o que teria resultado num distanciamento entre as perdas reais e as regulatórias a NEL não reconhece as perdas reais mais uma vez a SGTSRM opinaram pela manutenção da trajetória de perdas não técnicas obtidas de acordo com o regulamento então também de novo não cabe prosperar o argumento da CEMIG em relação a esse ponto e definição para os limites de indicadores de DECFEC então o gráfico 7 apresenta o histórico dos indicadores e os limites estabelecidos as barras são os históricos apurados e a linha são os limites então a gente verifica que a CEMIG consegue atender os limites com certa folga na relação do FEC que é a frequência das interrupções em relação ao DEC ela caminha muito próxima à curva e com algumas violações o deputado Elton Prado fez uma referência a ter recebido uma denúncia anônima sobre a apuração de indicadores existe um processo na NEL esse processo é de conhecimento público também exatamente apurando esse procedimento como ainda se encontra na etapa de apuração de evidências os números ainda são protegidos mas a NEL está muito preocupada com a forma como os DECs e o FEC são apurados na concessionária e o processo está aberto a trajetória portanto é mantida saindo de 10,53 horas para o DEC chegando em 9,58 te mantém basicamente a mesma derivada e no caso do FEC também sai de 7,24 e termina em 5,99 comparando com os limites de DEC das distribuidoras da região sudeste a gente verifica que a CEMIG na verdade caminha pelo intervalo superior as distribuidoras do sudeste contém limites inferiores ao limite estabelecido para a CEMIG tanto no caso do DEC quanto no FEC aqui o gráfico 8 a gente compara até com as distribuidoras de grande porte mas a conclusão é a mesma em relação as violações dos limites sindicadores individuais que é o DIC o FIC o DIMIC o DIC ele resulta em compensações das unidades consumidoras e a tabela 6 apresenta os valores pagos e o número de compensações então 8.360.054 compensações foram realizadas no ano de 2017 decorrente de violações de limites individuais então consumidores que tiveram interrupções ou frequência de interrupções acima dos limites estabelecidos isso resultou em compensações da ordem de 35 milhões de reais então do exposto e com base nos documentos constantes do processo 48.500.005351 de 2017 de 59 e no 48.500.008 61.2018 de 11 eu voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CEMIG a vigorar a partir de 28 de 5 de 2018 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,19 sendo de 35,56 para os consumidores em alta tensão e de 18,63 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição e de energia elétrica aplicável aos consumidores e aos usuários da CEMIG estabelecer o valor das receitas anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal de 82,469,870,49 reais correspondente aos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e definir o valor tarifário da ponta intermediária e fora de ponto definir a lista de unidades dos consumidores participantes da modulação dinâmica e a flexibilização do posto de ponta para o bombeamento do aluduto Orbel 2 fixar o componente T do fator X e menos 1,33% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 2019 a 2023 e fixar o referencial regulatório das perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022 conforme a tabela abaixo é o voto em discussão Senhor diretores bom dia a todos primeiro gostaria de me associar ao registro que o diretor-geral fez na abertura da reunião de que a ANEL está sediando não diria ANEL o Brasil e a ANEL estão sediando dois importantes eventos que ocorrem essa semana primeiro é a reunião dos reguladores dos países de língua portuguesa que acontece em nossa sede a abertura foi ontem e transcorre no dia de hoje e também temos a reunião da associação ibero-americana de reguladores ou seja são reguladores de energia do México a Argentina mais Portugal e Espanha que também inicia hoje e transcorre até sexta-feira nesta agência são dois eventos importantes isso mostra o protagonismo que a ANEL em sua atuação alcança no cenário no universo mundial da regulação e agradecer ao deputado Welton Prado pelo registro que fez pois nessa reunião o Brasil assume a presidência da ARIAE e teremos uma oportunidade de desenvolver um trabalho ao longo dos próximos três anos em prol da capacitação e das melhores práticas da regulação em todos esses países que tanto necessitam de investimento em infraestrutura países em que a população anseia investimento e é necessário resgatar a qualidade eficiência e a modificidade tarifária e digo que o propósito da presidência brasileira vai ser contribuir para um ARIAE moderno um ARIAE forte e um ARIAE atenado aos movimentos mundiais em receber todo esse pacote de inovação que se apresenta como veículo elétrico bateria redes inteligentes entre outros e tudo isso com foco na melhoria da qualidade do serviço e na modificidade tarifária e modificidade tarifária é um tema bem importante que vamos tratar aqui nessa sessão sim, também gostaria de dizer que pelo advento desses três eventos nós temos personalidades mundiais que estão aqui na ANEL essa semana primeiro registrar a presença do presidente da RELOP que é a Associação dos Pais de Língua Portuguesa o doutor Guilherme Mávila que é o presidente do órgão regulador de Moçambique registrar a presença na ANEL do então presidente da RELOP que conclui seu mandato que é o presidente do órgão regulador do Peru o Daniel Schmeierle que assumiu em evento recente no México a presidência da Confederação dos Órgãos Reguladores a ICER ou seja a consideração que reúne as 12 associações mundiais de regulação e pela primeira vez um sul-americano então alcança a presidência dessa associação que até então era dominada pelos europeus acho que é um fato muito importante e a Ariai associada a ICER também nos facilita muito o trabalho a ser realizado temos também o presidente aqui do Medreg que é a associação dos reguladores do Mediterrâneo então todos estão essa semana aqui debatendo e preocupado em fortalecer o ambiente regulatório para tornar os países ambiente propício de investimento em seus respectivos países então acho importante esse registro e agradeço ao deputado Elton Prado pela menção que fez sobre o processo tarifário que eu relato do doutor Tiago de fato é um cenário que nós já estamos atuando na sessão passada eu comentei a reunião o grupo que está sendo coordenado pelo ministro Moreira Franco e que a NEL participa a ONS a CCE a EPE por uma ação do Poder Executivo mas nós como órgão regulador e autonomia que temos em relação ao Poder Executivo também estamos aprofundando nossos estudos para contribuir com esse cenário de tarifa elevada e aqui eu peço que projete o quadro a tabela 2 o voto do diretor Tiago eu gostaria de fazer algumas ponderações então no que diz respeito especificamente aqui aos cálculos nós temos a parcelar e a parcela B o doutor Tiago explorou bem na parcela A a proposta é de 9% de aumento eu queria discorrer sobre dois pontos sobre a composição desses 9% então primeiro vem a questão dos encargos setoriais e aí eu chamo atenção para dois que é uma conta do passado que nós estamos pagando e está se fazendo efeito agora então veja lá conta de desenvolvimento energético CDE 2,59% nessa composição do índice total o que é que é esse 2,59% esse 2,59% é fruto de um de um empréstimo que a conta CDE fez aos consumidores de energia do Brasil inteiro a conta CDE fez esse empréstimo lá em 2013 e esse empréstimo seria quitado em cinco parcelas começando em 2014 terminando agora em 2018 como em 2014 o pagamento foi zero então se concentrou na realidade em quatro parcelas a última é agora foi uma conta de 14 bilhões de reais causada pela escassez período hidrológico adverso lá em 2013 e que está fazendo efeito na tarifa até hoje e no cálculo aqui da CEMIG é o dos encargos setoriais é o mais alto 2,56% conta CDE uso e nessa mesma linha em 2014 nós mais uma vez tivemos um problema associado a risco hidrológico e teve que ser feito um novo empréstimo dessa vez foi por um pool de bancos o que está se representando nessa tabela o pagamento de um empréstimo em 2014 é conta CDE conta ACR está sendo responsável o NACO da CEMIG de 1,14% então essas duas contas nós estamos falando aqui de 4% por uma conta do passado um por um problema de 2013 outro pelo problema de 2014 e dizer que o problema de 2014 ele custou para os consumidores do Brasil como um todo 39 bilhões de reais e ele está sendo quitado em 54 meses e a primeira parcela entrou em novembro de 2015 e a última parcela será paga em abril de 2020 então certamente nos processos futuros nós vamos ter o alívio da conta CDE porém a conta CDE a conta ACR continuará presente fazendo parte da tarifa e onerando a composição da tarifa então desses 9% 4% diz respeito ao evento 2013-2014 é o passado que estamos pagando e sobra 5% dos demais itens esses 5% se compõem em grande medida pela transmissão que é um assunto que já é de conhecimento de todos é público e notório diz respeito a MP579 a indenização dos transmissores daquela base que é conhecida como a RBSE que quando se iniciou as conversas ela não seria indenizada depois acreditou-se que tinha um residual a ser indenizado e quando se fez os cálculos o reduzidual emergiu como um número muito significativo que vai ser indenizado em 8 anos e a contribuição em grande medida é o custo da transmissão 1,44 e a outra parcela no que diz respeito ao que não tem risco das distribuidoras é o custo de aquisição de energia que está com 4,20% e aqui doutor Tiago eu acho que apesar de não estar na alçada direta da regulação da parcela B mas a gente tem muito espaço a contribuir por meio da regulação no que diz respeito à aquisição de energia farei alguns comentários aqui em seguida sobre a compra de energia então esse aqui alcança os 9% e os 4,3% que é a parcela B em grande medida é responsável pelos investimentos que o deputado apontou em sua fala então está ali a remuneração dos 4,30% 2,75% é fruto de ativos de investimentos que foram realizados e aqui a análise que a Nel faz ela é muito criteriosa então tem uma auditoria fiscaliza os bens então acredito que podemos que a segurança desse número é elevada porque passou por auditoria passou por verificação passou por checagem tanto do ativo como a precificação do ativo então dos 4,30% 2,75% o investimento então veja só como base de comparação a conta do passado é 4% o que foi feito de investimento na CEMIG ao longo desse ciclo é 2,75% agora tem um efeito importante nesse processo que contribui o cenário já não é favorável já estava indo com um IRT econômico de 13,30% e aí ele é conturbado pela conta dos financeiros que são ajustes feitos então está entrando 3,66% desse item do 3,66% está ali o efeito componente financeiro mais na parte abaixo ali da tabela o principal item é a CVA em processamento de energia 12,92% o que significa isso foi uma previsão feita para compra de energia na tarifa que foi arrecadada dos consumidores nos últimos 12 meses só que o valor que se arrecadou na tarifa para pagar a energia foi insuficiente a CEMIG pagou mais então essa diferença a empresa tem direito porque é neutra de acordo com o contrato de concessão e representa aqui nos efeitos financeiros 12,92% mas que leva para a tarifa um valor inferior a 3,66% considera os outros os outros financeiros está sendo retirado da tarifa 6,24% então os dois entram somando e acaba somando 10% já os 13,30% agora no que diz respeito a compra de energia eu peço que projete a tabela 3 no quadro nós temos um grande espaço para trabalhar na compra de energia ou seja é uma preocupação que temos esses aumentos tarifários sucessivos na casa de dois dígitos uma concessionária importante como a CEMIG localizada tem sua sua importância regional e nacional esse estado e com um patamar de tarifário elevado agora nós temos as regras do processo tarifário nós temos a política pública agora a compra de energia eu acho que existe um espaço a ser trabalhado na forma de se contratar essa energia hoje nós estamos sendo refém dos preços ou seja se faz os leilões as usinas se apresentam se paga o preço e esse preço passa para a tarifa eu acho que nós precisamos inverter a lógica na área de energia eu quero pagar tantos reais esses tantos reais vai influenciar x% na tarifa e para tantos reais qual é a fonte que se faz presente eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido em vez de ficar refém da compra de energia não a gente pautar a compra de energia dizer o valor adequado em reais por megawatt hora para um processo tarifário adequado e aí sim correr atrás das fontes e não o inverso como que acontece hoje hoje os leilões a gente dá-se os lances se compra a energia e ao preço do leilão eu acho que tem um espaço para ser estudado o processo é complexo não dá para tirar uma decisão assim num rompante mas precisa ser feito grupo de estudo e que já está sendo isso já está acontecendo já está sendo coordenado para se buscar uma solução nesse sentido mas a compra de energia eu queria fazer uma observação a gente observa lá vejam só Madeira e Belo Monte usinas estruturantes da região norte 123,98 Itaipu está muito atrelado do dólar 222,84 ProInfa que foi um programa para incentivar a fonte alternativa e eu atribuo o ProInfa como o programa que permitiu a instalação eólica no país antes do ProInfa não tinha nada o ProInfa tinha um espaço muito delineado muito limitado de contratação de 1.100 megas e devido a ele hoje nós temos mais de 12 mil megas instalados de fonte eólica hoje custa um preço alto 506,96 mas uma participação muito pequena representa 0,76% dos contratos da CEMIG mas eu gostaria de destacar essas cotas da lei 12.783 que representa tem uma certa representação no reajuste da tarifária da CEMIG na composição de 30 milhões de megawatt-hora ele representa 7 milhões que está aqui 75,94 mas na realidade esse número não é 75,94 aqui é o valor da cota mas tem que estar associado a esse número o risco hidrológico que o consumidor paga por essa cota e qual é esse risco hidrológico? tem que se fazer no mês a mês mas se eu pegar um horizonte médio de 12 meses essa energia é valorizada a 149 reais então a cota que aparentemente vem contribuir para baixar a tarifa ela não pode ser analisada pelo valor do megawatt puro tem que associar a cota e o risco que ela puxa para si então quando se põe o risco hidrológico no horizonte médio de 12 meses a cota está custando representa 149 reais e não os 75,94 e aí a gente vai para o gráfico que o doutor Thiago bem pontuou em sua fala é aquele gráfico da participação dos contributos deixa eu localizá-lo aqui é o gráfico 5 onde a gente observa que hoje veja só a cada 100 reais pagos na CEMIG 20,9 é da distribuição e aqui toda a regulação econômica posta eu diria que a gente tem pouco espaço para mexer na composição desses 20,9 agora o custo de energia que está representando 28,5 existe um espaço acho que uma gordura a ser queimada aí que poderia contribuir com a modificidade tarifária o custo da transmissão o que pauta a questão é a indenização tirando a indenização ele volta ao equilíbrio aí temos os encargos setoriais com 12,9% é a política pública então é onde se insere a discussão que está sendo pautada hoje no país pelo Congresso Nacional e por sinal há um cenário que se vote hoje na Câmara dos Deputados 814 o custo dela se insere aí nesse 12,9% da composição tarifária então veja nós temos o custo de energia com 28,5% em cargos setoriais que é a política pública com 12,9% e também tem os tributos que é o maior NACO isso aí é inerente ao governo estadual e o federal só que a parcela do federal que é o PIS-COFINS é muito baixa e temos o ICMS de 25,1% então se se fizer um movimento conjunto dos governos estaduais com a alíquota do ICMS observe que os NACOs que eu falei que é distribuição energia transmissão encargo setorial tributos o que existe onde eu posso realizar uma ação para dar efeito efetivo na redução da tarifa é onde está o percentual mais alto correto então nos tributos ali no ICMS qualquer mexida que eu faça eu consigo um resultado efetivo em relação a redução da tarifa encargos setoriais também ou seja isso é um somatório que vai se agregando o percentual dele é pequeno mas qualquer ação nesse sentido ela ajuda a reduzir a tarifa temos a questão também da transmissão que com a indenização já posta tem que se avaliar mas eu acho na minha avaliação tem pouco espaço a ser mexido e onde eu identifico o espaço então é no custo da geração que aqui está representando 28,5 e na questão dos tributos qualquer movimento nesse sentido em prol da mocidade tarifária traz reduções benéficas para a tarifa e estamos de fato já estudando com grupos de estudos tanto da agência de todos os atores envolvidos no processo atuando buscando então todo o trabalho para que seja se encontre de fato a mocidade tarifária e esse ajuste que incomoda todos nós nesse patamar agora acho que também vale fazer uma avaliação no gráfico 6 onde mostra a tarifa aqui eu vou ficar sem os elementos dos números para ponderar até peço para que a superintendência coloque os percentuais a variação do ICMS a variação do IPCA do IPCA do IGPM e da tarifa B1 residencial a gente está sem os percentuais aqui mas o que se pode observar do gráfico é que os indicadores inflacionários que são usados apenas como mera comparação porque não guarda relação com o processo tarifário mas o IPCA que está na linha verde e o IGPM que está na linha vermelha a variação dele de 2007 a 2018 é bem superior a variação da tarifa do B1 residencial ela sai em 2007 de 433 reais e chega em 2018 em 586 reais transcorrido todo esse período então percentualmente falando se a gente sai do pontual apenas esse ano e abre-se uma janela de 12 anos a gente observa que o movimento ele também não está tão exacerbado agora outro ponto senhores diretores sensíveis no processo da CEMIG é a questão do DECFEC deputado Welton Prado também colocou doutor Tiago fez suas ponderações o que acontece a CEMIG assinou um contrato de concessão em 2015 onde tinha um anexo que falava que qualquer transgressão aos indicadores de DECFEC por dois anos consecutivos pode ser já na abertura do processo não pode ser já não vai ser já na abertura do processo de caducidade e a condução do processo pode levar a caducidade então merece a atenção da agência de fato como o doutor Tiago já pontuou nós também recebemos essas denúncias anônimas estamos com o processo de fiscalização aberta sobre a apuração dos indicadores de DECFEC tanto no ano de 2017 e tanto no ano de 2016 os dois anos devem ser observados eu peço que projete o gráfico 7 está abaixo do parágrafo 69 ou seja essa informação ela se torna sensível tendo em vista que o contrato assinado em 2015 então a agência estabelece um valor regulatório para o DECFEC e se a empresa apurar valores além do regulatório então de fato seria possível a abertura do processo de caducidade e a gente observa que no DEC da CEMIG vejam lá o ano de 16 e 17 no ano de 16 o regulatório que está na linha azul esse é o valor que a agência estabelece o que foi apurado pela CEMIG e a gente apura como nós temos um método e que a empresa nos manda informação e o que nós estamos fazendo agora é indo aferir a qualidade da informação que foi encaminhada pela empresa mas observe que a linha é bem trânea em 2016 e 2017 em 2016 teve a transgressão pelo que está apostado aí no gráfico mas 2017 está muito próximo então devido a sensibilidade dos termos desse contrato de concessão a agência está atuando e está fazendo essa fiscalização e isso impacta também eu peço que projete a tabela 6 abaixo do paráfro 71 a tabela de compensação efetuada porque a compensação efetuada aos consumidores é em função da transgressão entre o valor regulatório e o que foi apurado a diferença o que foi apurado entre o valor regulatório que é aquela linha do gráfico e a coluna e se houve transgressão nisso então esses valores que foram indenizados ao consumidor por não ter a qualidade contratada recebida foi 43 milhões em 2016 e 35 milhões em 2017 podem ser alterados caso venha a ter alteração nos indicadores de DEC e FEC deixa eu ver aqui tudo que eu anotei acho que seriam essas as considerações senhores diretores bem acho que já a questão do processo tarifar já foi de maneira bem exaustiva relatado pelo diretor e comentado pelo diretor André eu farei só algumas considerações sobre o que foi objeto da sustentação oral primeiro deputado Elton Prado deputado quando o senhor fala da questão da base de remuneração dos ativos que foram dos investimentos feitos pela CEMIG claro que sabemos que tem pelo menos três vertentes de investimento aquele que é para atender uma expansão do mercado um aumento de carga e a CEMIG ainda tem um conjunto grande de potenciais consumidores que precisa ser universalizado então alguma parte de investimento foi nessa direção é claro que como essa universalização é mais o consumidor rural com a carga mais baixa não agrega tanto mercado e tem um volume de investimento importante também tem aquele investimento para repor o ativo que já se tornou totalmente depreciado já se tornou obsoleto o doutor Tiago inclusive comentou do aumento dos itens 100% depreciado então tem naturalmente aquele investimento para fazer a substituição dos ativos e realmente o processo de validação da base ele é complexo mas a nossa segurança de que realmente foi feito evidentemente não foi aprovado nem tudo que a CEMIG apresentou mas o processo de validação ele segue um rito que é bastante regulamentar de uma fiscalização exaustiva nós temos segurança de que isso foi validado de maneira adequada questão do DECFEC que o senhor comentou já foi bastante comentado a questão do limite de repasse de perdas é também já abordado pelo senhor José Luiz de fato é um item relevante eu concordo que isso não é só uma responsabilidade da concessionária isso eu acho que é um problema que extrapola a concessionária eu acho que o brasileiro de um modo geral as instituições o estado a união o município todos nós temos que contribuir para que não seja uma coisa aceitável o nível que tem de perda chamada perda não técnica do desvio de energia elétrica no estado de Minas Gerais até não é o mais crítico tem outros estados que tem um nível muito mais alto mas não pode ser considerado aceitável o nível que temos Brasil e eu concordo com o senhor José Luiz que tem que haver uma campanha uma divulgação uma conscientização de todos nós para não aceitar como sendo alguma coisa normal o nível de perda estou me referindo às não técnicas claro que as perdas técnicas depende da característica de cada concessão da rede de cada distribuidor essa é uma questão mais técnica que tem que realmente também ser investido ser melhorado esse nível de perda a questão que o senhor José Luiz colocou da uma certa simetria que existe entre a distribuidora e o conselho de consumidor nós concordamos assim que é um processo que precisa ser melhorado tem inclusive um um PID que está sendo um pesquisa de desenvolvimento que está sendo feito no sentido de melhor instrumentalizar melhor preparar os conselhos de consumidor mas de nossa parte também nós temos que melhorar o processo para colocar as informações no tempo devido a qualidade a transparência e a vamos dizer assim os elementos precisam ser colocados à disposição do conselho para que essa contribuição e essa participação do conselho seja mais efetiva nós entendemos que é um processo que realmente precisa ser aperfeiçoado e assim estamos trabalhando a questão dos encargos setoriais eu acho que também já foi bem explicado mas aqui vale ressaltar realmente o deputado Elton Prado que como conhecedor e respeitador do papel e da necessidade de ser uma agência autônoma como o senhor bem colocou e é importante ter presente que o papel da agência reguladora é gerir e honrar os contratos de concessão marco legal e regulatório existente não é propriamente fazer a política não é definir como disse o doutor Tiago o processo tarifário o momento do reajuste ou da revisão é o momento da colheita é o momento de fazer o cálculo segundo a disciplina toda existente agora tem vários movimentos que não são feitos pela ANEL e é normal que seja assim que são as políticas as definições por exemplo os encargos setoriais para voltar ao tema todo subsídio todo benefício que é conferido nesse conjunto de encargos é conferido por lei não é nenhum que não seja por lei e foi mencionada aqui a questão da discussão e da possível votação da medida provisória 814 o projeto de conversão da medida 814 certamente se for aprovado da forma como está encaminhado muito provavelmente nós vamos ter que fazer até uma revisão extraordinária do item da CDE da Conde de Desenvolvimento Energético isso vai impactar de maneira muito relevante a tarifa isso nós temos alertado que é o nosso papel de subsidiar o formulador de política com o possível impacto mas evidente que se um aprovado se convertido em lei ele será incorporado no processo tarifário e terá um impacto importante então os encargos setoriais talvez se olhar numa perspectiva mais ampla é o que tem tido um comportamento de maior pressão tarifária de um aumento mais significativo nesse horizonte e por último só também deixar claro que o processo tarifário nós definimos hoje para valer para os próximos 12 meses portanto alguns itens se coloca melhor estimativa de valor o custo de geração de energia elétrica vai depender de como se comporta o regime hidrológico como são atendidos os requisitos de energia elétrica qual é a geração que é acionada então isso depois se faz um ajuste fino e a diferença entre o que foi colocado na tarifa e o que foi efetivamente apurado ele pode impactar lá na frente que é um dos itens relevantes aqui no processo da CEMIG que é os tais financeiros que é a diferença entre aquilo que foi reconhecido na tarifa aquilo que está sendo agora ajustado no processo atual e mais aquilo que está saindo do ano anterior que aqui teve uma conjugação de fatores que os dois apontam na mesma direção então quase metade desse percentual decorre dessa questão dos ajustes financeiros então eu acho que essa questão da transparência da conscientização de todos e cada um na sua esfera de competência pode realmente contribuir para a gente alcançar esse tão almejado objetivo da modicidade tarifária pois não deputado máxima máxima vene eu gostaria de fazer uma questão de ordem inclusive ao diretor geral doutor Rufino e também ao procurador pelo que eu entendi foi apresentado o voto do relator o doutor Thiago e está tendo a discussão do processo inclusive com os argumentos do diretor doutor André Pepitoni do diretor geral Romeu Rufino não é isso que eu entendi é isso não é então minha questão de ordem vai ser justamente nesse sentido e foi uma questão inclusive que eu questionei na audiência pública presencial porque naquele momento eu falei eu não sabia quem estava falando se era representante da CEMIG defesa do consumidor ou Daniel por que eu faço esse questionamento já está aqui no site Daniel que revisão tarifária da CEMIG é aprovada está aqui inclusive com os índices aqui antes da votação então esse processo do meu ponto de vista só isso já seria um vício porque não teve a votação ainda então a própria agência não pode afirmar e estabelecer o índice antes de concluir o processo porque o voto está em discussão e foi colocado aqui vários outros posicionamentos também que ainda está em tempo e eu faço inclusive o questionamento para o procurador geral está em tempo inclusive antes da votação de ter alteração nos índices propostos se assim entender os demais diretores então não se justifica está aqui a revisão tarifária da CEMIG é aprovada já encaminhou a revisão para toda a imprensa de Minas e do Brasil dizendo que isso não aconteceu mais uma vez eu faço o mesmo questionamento que eu fiz na audiência pública presencial obrigado deputado eu peço desculpa certamente foi um equívoco evidente que não pode divulgar porque a reunião pública aqui é pública e é transmitida todos sabem que ainda não foi deliberado só tem toda a razão então foi um equívoco se já foi divulgado lamentável que não deveria ter sido evidente que o resultado só é tido como definitivo quando há a votação e a proclamação do resultado que ainda não foi feito evidente só tem toda a razão o processo está em discussão nem abriu ainda a votação então decidido não foi se foi divulgado foi uma falha lamentável pedimos desculpa por isso mas efetivamente não foi ainda decidido será só um instante por favor será na sequência da conclusão da fase de discussão será posta em votação uma vez aprovado pelos diretores será proclamado o resultado e aí a partir desse momento que ela é considerada decidida diretor Geraldo só para que o deputado não fique com a imagem errada é uma falha por termos falhado pedimos desculpa isso não poderia ter acontecido mas o processo tarifarial é muito denso e vem os cálculos para cá então temos as discussões e digamos assim a maioria das vezes se acompanha o cálculo mas nem todas as vezes e cito aqui um exemplo que está na pauta de hoje doutor Romil o processo da UEPAL estava em deliberação terça-feira passada e fruto do debate aqui que realizamos com a opinião do diretor Geraldo diretor Tiago ele saiu de pauta para que fosse reexaminado os cálculos então isso não é digamos assim o comum mas acontece então de fato a discussão aqui ela surte efeito temos alguns casos práticos que o processo sai de pauta que foi o da UEPAL e voltou para a pauta hoje e temos outros casos que sai de pauta durante a sessão não é isso e no final do dia se volta com os cálculos refeitos só para fazer esse esclarecimento ok mas feito então o esclarecimento e pedindo mais uma vez desculpa porque não deveria ter sido alguém divulgado é só autorizado ser divulgado depois for deliberado mas eu acho que concluída a fase de discussão em votação acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CEMIG de avigorar a partir do dia 28 de maio de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,19% sendo de 35,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 18,63% em média para os consumidores conectados em baixa tensão também decidiu por fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia aplicáveis aos consumidores ao usuário da CEMIGD estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalação de transmissão chamada DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal pouco mais de 82 milhões de reais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária repassada da CCE a CEMIGD definir os postos tarifários ponta intermediário e fora de ponta e definir a lista de unidades consumidoras participantes da modulação dinâmica e a flexibilização dos postos ponta para o bombeamento de oleoduto Orbel 2 fixar o componente T do fator X em menos 1,33% fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2019 a 2023 a serem observados pela CEMIGD e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2019 a 2022 conforme tabela abaixo então para a perda técnica para esse horizonte 2019 2022 percentual de 8,77 e para as perdas não técnicas a trajetória de 7,04 2019 6,79 2020 6,58 2021 e 6,39 em 2022 próximo item 20,66 20,66 21,2 21,2 22,5 23,4 22,1 Obrigado.